Boa tarde, nós vamos reiniciar a nossa reunião pública e eu vou solicitar ao secretário-geral, por favor, que apregue o primeiro processo. Boa tarde a todos e todas. Item 7. Está desligado? Alô? A luz está acesa, agora sim. Então, recomeçando aqui, boa tarde a todos e todas. O próximo item da pauta é o de número 7. Processo 481000915199411, 4850027252371 e 485005975202071. Recurso administrativo interposto pela Brito Energética Limitada e Fácil Despacho nº 3686-2020, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que não anuiu com o pedido da recorrente de retirada do aproveitamento hidrelétrico. A HE Brito, da partição de quedas identificada na revisão de estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga, integrante da Sub-Bacia 56, do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo despacho nº 631-2005. Revogou o despacho nº 523-2010, que aprovou o projeto básico de ampliação da HE Brito, de titularidade da empresa Noveles do Brasil Limitado, localizado no Rio Piranga, integrante da Sub-Bacia 56, no município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais. E três, disponibilizou a HE Brito, aprovado pelo despacho nº 631-2005, para solicitação de despacho de registro de detenção, outorga e autorização a DRI-PSH, por parte de qualquer interessado, nos termos da resolução normativa nº 875-2020. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. A usina hidrelétrica, o HE Brito, foi objeto de concessão originalmente sob o regime de autoprodução de energia elétrica, por meio do Decreto nº 62.298, de 1968, um lado com o Decreto nº 82.878, de 1978, a Alcan Alumínio do Brasil S.A., cuja razão social foi alterada para Noveles do Brasil Limitada, Noveles, com 2.900 quilômetros de capacidade instalada. A revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Piranga, integrante da Sub-Bacia 56, no Estado de Minas Gerais, foi aprovada por meio do despacho nº 631, de 25 de maio de 2005. Na oportunidade, foi identificado aproveitamento hidrelétrico denominado Pequena Central Hidrelétrica PCH Brito, com 23 megas de potência instalada, nos mesmos níveis operacionais da OHE Brito. Em 4 de março de 2010, o despacho nº 523 aprovou o projeto básico de ampliação da OHE Brito, sob titularidade da Noveles, de forma a contemplar o aproveitamento ótimo previsto na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Piranga. Em 17 de novembro de 2015, por meio da resolução autorizativa nº 5.556, a concessão da OHE Brito foi extinta. E, em seguida, o empreendimento foi registrado no Sistema de Registro de Central Geradora de Capacidade Reduzida, RCG, em nome da Noveles. Tal empreendimento teve sua titularidade transferida em 10 de agosto do mesmo ano para a Brito Energética Limitada. Brito Energética. Dando prosseguimento aos fatos, em 9 de junho de 2020, a Brito Energética, detentora da CGH Brito, protocolou solicitação na ANEEL no sentido de retirar a PCH Brito da partição de quedas de inventário aprovado e de revogar a aprovação do projeto básico de ampliação da OHE Brito, alegando a existência de inviabilidade ambiental para o eixo inventariado. A SCG analisou o pleito por meio da Nota Técnica nº 940, de 2020, e decidiu, por meio do despacho 3.686, de 29 de dezembro de 2020, 1. Não anuir com o pedido de retirada da PCH Brito da partição de quedas do Rio Piranga, 2. Revogar o despacho nº 523, de 2010, e 3. Liberar o eixo inventariado da PCH Brito para qualquer interessado. Em 23 de novembro de 2020, a empresa Petra Prime Gestão e Administração de Propriedade Imobiliária Limitada, Petra Prime, protocolou o requerimento de registro de intenção outorga de autorização, DRI e PCH, com vistas a pleiteá-lo em relação a PCH Brito. Tal requerimento foi objeto de análise de Nota Técnica, nº 945, de 2020, da SCG, de 30 de dezembro de 2020, e o DRI e PCH foi concedido por meio do despacho nº 3.600, de mesma data. Irresignada, a Brita Energética interpôs recurso administrativo em face do despacho nº 3.686, de 2020, em 11 de janeiro de 2021. No dia seguinte, a SCG comunicou a suspensão dos efeitos do despacho nº 3.686, de 2020, e do despacho nº 3.700, de 2020, em respeito ao princípio de contraditório e ampla defesa, por meio do ofício nº 45, de 2021, da SCG, a SCG ofertou o prazo de 10 dias à Petra Prime para manifestação, o que foi respondido em 8 de fevereiro de 2021. A SCG emitiu a Nota Técnica nº 410, de 2021, de 7 de julho de 2021, conhecendo o recurso apresentado e recomendando o seu desprovimento. Em 12 de julho de 2021, os processos foram sorteados para o então diretor Efraim Cruz. Em 26 de abril de 2022, a assessoria do então diretor relator, por meio do memorando nº 103, de 2020, consultou a Procuradoria Federal Juntaneel, PFNEL, sobre as alegações da recorrente na instrução do processo realizada pela SCG. A PFNEL se manifestou por meio do parecer nº 139, de 2022, de 6 de maio de 2022. No dia 8 de junho de 2022, a Brita Energética protocolou uma manifestação complementar. Em 22 de agosto de 2022, devido ao término do mandato do então relator, o processo foi sorteado para a minha relatoria. Em 14 de setembro de 2022, recebi a representante da Brita Energética em reunião realizada na ANEL. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso, como já adiantado no relatório, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer e a Procuradoria concluiu pelo conhecimento, porém, pelo não provimento do pedido de reconsideração apresentado. Obrigado. Trata-se de análise do recurso... Pode baixar um pouquinho. ...do recurso administrativo interposto pela Brita Energética Limitada em face do despacho nº 3.686, 2020, que indeferiu o pedido de retirada da PCH Brito da partição de quedas identificada na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga, integrante da Sub-Bacia 56, no estado de Minas Gerais, aprovada pelo despacho nº M3.1, de 25 de maio de 2005. Por meio desse despacho, a SCG decidiu... 1. Não anuir com o pedido elaborado pela empresa Brita Energética de retirada da PCH Brito da partição de quedas identificada na revisão de estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga. 2. Revogar o despacho nº 523, de 4 de março de 2010, que aprovou o projeto básico de ampliação do HE Brito. 3. Disponibilizar o aproveitamento hidrelétrico Brito para solicitação de despacho de registro de intenção ou otorga de autorização da RIPCH por parte de qualquer interessado. Admissibilidade. Em conformidade com o artigo 59 da Lei 9784 e nos termos do artigo 48 da Norma de Organização nº 1 da ANEL, o prazo para interposição de recursos de 10 dias contados da cientificação oficial. O despacho nº 3686, de 29 de dezembro de 2020, foi publicado no DOU em 30 de dezembro de 2020. O prazo recursal teve início em 31 de dezembro de 2020 e termina em 11 de janeiro de 2021. O recurso foi protocolado em 11 de janeiro de 2021, sendo, portanto, tempestivo. Do mérito. No pedido de impugnação ao despacho SCG nº 3686, de 2020, em breve síntese, a recorrente alega que 1. A decisão dada no despacho mencionado viola os princípios da legalidade e congruência. 2. Que suas licenças ambientais estavam vencidas e que a mudança na legislação municipal impedia a regularização da PCH-Brito. 3. Que a Lei Municipal nº 3225, de 2008, dispôs que toda a extensão do Rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, se constitui um monumento, tornando inviável edificação de novos empreendimentos, como o da PCH-Brito. 4. Que a disponibilização do aproveitamento hidrelétrico não fazia parte do seu pedido inicial e, portanto, não podia ser objeto de análise por parte da SCG. Na manifestação complementar, acostada aos autos em junho de 2022, a Brita Energética alega que a Lei Municipal nº 3225, de 2020, teria revogado expressamente a Lei Municipal 3224, de 2020, corroborando com seu entendimento que há inviabilidade ambiental para a construção da PCH-Brito. Pois bem, compulsando os autos e examinando a manifestação da área técnica, entendo que não assiste razão à recorrente. Explico. Preliminamente, verifico que o litígio se inicia devido à interpretação conferida da legislação municipal de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais. Na visão da recorrente, a Lei Municipal tornou inviável a construção de novas usinas hidrelétricas no Rio Piranga, na região do município de Ponte Nova, e, portanto, teria tornado inviável ambientalmente a implantação da PCH-Brito, com 23 mega, nos termos dispostos na partição de quedas aprovada pela ANEEL em 2005. Apenas para deixar claro para os diretores, a questão de fundo desse processo é entender se a lei municipal, com o tratamento que ela dá na Lei 3224 e, seis dias depois, se não me engano, na Lei 3225, se ela seria um obstáculo ambiental que poderia se impor no sentido de viabilizar a construção de uma PCH naquele aproveitamento hidrelétrico. Em contraponto, na visão da SCG, com a qual concordo, exarada na nota técnica número 940 de 2020, SCG, e reforçada na nota técnica número 410 de 2021, SCG, a interpretação combinada das leis municipais 3224 de 10 de setembro de 2008 e 3225 de 16 de setembro de 2008 não permite concluir que há essa alegada inviabilidade ambiental. Evidencio que a Lei Municipal número 3225 de 2008 estabelece em seu artigo 5º que podem ser instaladas no município tanto usinas hidrelétricas quanto pequenas centrais hidrelétricas desde que sejam cumpridos os requisitos ali estabelecidos, quais sejam barragem mínima, ausência de reservatório de acumulação, fio d'água e ser de baixa queda de modo que sua operação se der a partir de turbinas bulbo ou equivalente. nesse contexto, a SCG constatou que, considerando a revisão dos estudos de inventário do Rio Piranga aprovada pela ANEL e as características da PCH-Brito previstas naquele estudo, o projeto se encaixa nas exigências impostas pela Lei Municipal 3224, conforme pode ser observado de trecho destacado da nota técnica 410-2021 da SCG. Diz a nota pela simples leitura do artigo 5º da Lei Municipal 3224, observa-se que não há qualquer vedação para a instalação de usinas hidrelétricas ou PCHs. Tais usinas podem ser instaladas nos rios que atingem as áreas do município desde que cumpram os requisitos necessários ali estabelecidos, quais sejam barragem mínima, ausência de reservatório de acumulação, fio d'água e ser de baixa queda de modo que sua operação se der a partir de turbinas bulbo equivalente. A PCH Brito, conforme previsto no estudo de inventário, promove a construção de um barramento mais ajusante com cota 5,4 metros mais elevado que o barramento existente, o que resulta em um aproveitamento de queda de 10,5 metros a mais que o atual empreendimento. A usina será operada a fio d'água sem reservatório de acumulação, com área alagada de 0,39 km², já contando a calha do rio e, além disso, uma queda brutal de 19,40 metros, sendo considerada, portanto, de baixa queda e com previsão de instalação de turbinas de tipo Kaplan também apropriadas para esse tipo usinas de baixa queda e, principalmente, com incremento de potência de mais de 20 MB, com relação ao potencial hoje aproveitado. A SCG destacou ainda que as turbinas de tipo Kaplan previstas no projeto original do estudo de inventário podem ser adaptadas para atendimento ao previsto na lei municipal, visto que são desenvolvidas para aproveitar quedas de até 20 metros e aproveitamento de um intervalo de 25% a 100% da vazão máxima turbinável. É preciso ressaltar que é na fase de projeto básico que são definidas as características finais dos empreendimentos hidrelétricos. Essas características, desde que mantidas aquelas definidoras de potencial ótimo, podem ser adaptadas. Frizo, que é no momento de emissão da certidão de uso e ocupação de solo, seguindo o que consta na Lei Complementar 140 de 2011, que a Prefeitura é instada, de fato, a se manifestar, conhecendo adequadamente o projeto que está sendo proposto, que pode ser adaptado, caso tenha alguma exigência adicional pelo Poder Público Municipal. Ainda sobre a Lei Municipal 3225, vale destacar seus artigos primeiro e segundo aqui transcritos. Fica declarada Monumento Natural, integrante do patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova, de acordo com o artigo 12 da Lei Federal em 1985, de 18 de julho de 2000, SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, toda a extensão do trecho do Rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova. Parágrafo 1º. Ficam tombadas com o patrimônio histórico, biológico e paisagístico do município de Ponte Nova as corredeiras do Rio Piranga, desde a divisa com o município de Guaraciaba até o encontro do Ribeirão do Carmo com o Rio Piranga. Parágrafo 2º. Fica tombada a usina hidrelétrica do Brito como patrimônio histórico do município de Ponte Nova. Artigo 2º. É vedada a realização de quaisquer obras ou serviços que alterem ou descaracterizem drasticamente a paisagem natural do trecho do Rio Piranga que corta o município de Ponte Nova, inclusive construção de hidrelétricas, transposição de águas e hidrovias. Parágrafo único. As atividades incompatíveis na área serão definidas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural de acordo com o que dispõe a lei. Assim, entendo que a interpretação dada pela SCG ao artigo 2º da Lei Municipal 3225 é correta. Ou seja, na minha visão, não há vedação incondicional à realização de quaisquer obras ou serviços no trecho do Rio Piranga que corta o município de Ponte Nova, estando impedidas somente aquelas obras que descaracterizem ou alterem o leito do Rio. Uma das alegações da recorrente é que a decisão da SCG teria violado o princípio da legalidade, já que haveria sido, na sua visão, desconsiderada a legislação municipal. A Procuradoria Federal se manifestou no sentido de julgar improcedente essa alegação, já que não teria havido a desconsideração da legislação municipal. Mas o entendimento de que o disposto na referida legislação não leva à declaração de inviabilidade ambiental da PCH, Brito, devendo ela permanecer na partição de quedas aprovada pelo despacho 631-2005. Cabe ressaltar que existe debate acerca da constitucionalidade da lei municipal nº 3225-2008 no âmbito do FSTF, a DPF 218, com manifestação favorável pela inconstitucionalidade, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, conforme indicado no ofício 206-2010 da Constituição Jurídica do Ministério de Minas Energia. Contudo, entendo que, até que haja manifestação do STF, a lei permanece válida e eficaz. Porém, nada impede que a PCH, Brito, seja estudada e tenha seu projeto básico desenvolvido e discutido, inclusive, junto a autoridades municipais, de modo a atender às características definidoras do potencial ótimo indicado. Três outros pontos merecem ser comentados. primeiro deles, de respeito ao fato de que já houve tanto licença prévia quanto licença de instalação para o empreendimento, emitidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, COPAN, respectivamente, em 23 de março de 2029 e 25 de março de 2010, ou seja, após a publicação da Lei Municipal, a Lei Municipal de 2008. Embora atualmente a licença de instalação não esteja mais válida, houve inicialmente a concordância do órgão ambiental estadual com o projeto. O que, no meu entendimento, descaracteriza a alegada inviabilidade ambiental trazida pela Brita Energética. Além disso, a ECG apontou na nota técnica número 410 de 2021 que existem outros projetos semelhantes à PCH Brita em desenvolvimento no trecho, tais como a usina hidrelétrica Bom Retiro, com 31 MB de potência instalada, localizada imediatamente à judizante da PCH Brita, que teve seu DRS ou HE emitido pelo despacho 858 de 25 de março de 2020. O terceiro ponto diz respeito à existência de outro interessado em desenvolver o projeto nas características definidas na partição de quedas aprovada. Tanto é que a ECG emitiu também em 30 de dezembro de 2020 o despacho número 3700 autorizando a Petroprime a desenvolver os estudos para obtenção futura do DRS-PCH para a PCH Brito. Dessa forma, concordo que, não havendo declaração inequívoca de inviabilidade ambiental da PCH Brito, ela deve permanecer na partição de quedas aprovada pelo despacho número 3.1 de 2005 e disponibilizada para que qualquer empreendedor venha desenvolver os estudos de projeto básico com vista da sua implantação. Assim, entendo acertada a decisão da ECG de negar o pleito de retirada da PCH Brito de partição de quedas do Rio Piranga. A recorrente também se insurgiu pela revogação do despacho número 523 e a liberação do eixo aos demais interessados alegando violação ao princípio da congruência. Quanto a esse ponto, a Procuradoria Federal afirmou que, no que diz respeito à alegação de violação do princípio da congruência, tem-se, a priori, sua previsão no artigo 492 do CPC e que ele trata de uma proibição ao magistrado. Dessa forma, não poderia o juiz conceder nada a mais, ultrapetita, ou diferente do que foi pedido, extrapetita. Entretanto, não é isso que ocorreu no processo em comento, conforme manifestou a Procuradoria Federal. Primeiramente, destaca-se que não cabia a recorrente em seu pedido originário, nem seria de seu interesse, requerer a disponibilização da PCH Brito para terceiros. Porém, essa disponibilização é decorrente da decisão de manutenção da PCH Brito na partição de quedas do Ripiranga, assim como da constatação após a análise dos autos pela SCG e demonstrado nas notas técnicas número 940 de 2020 SCG e 948 de 2020 SCG, de que o despacho número 523 deveria ser revogado. Dessa forma, é possível constatar que a disponibilização da PCH Brito para solicitação de DRI e PCH por parte de qualquer interessado foi apenas mera consequência lógica da decisão proferida. Após a anuição do pedido de retirada da PCH Brito da partição de quedas identificada na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Ripiranga e a necessidade de revogação do despacho número 523 de 2010, que havia aprovado o projeto básico de ampliação do OH Brito de titularidade da empresa Novelles. Isso porque o desenvolvimento do projeto de ampliação da OH Brito, atualmente CGH Brito, foi autorizado uma vez estar vigente a outorga de concessão da usina. Com a extinção dessa outorga em 2015, houve a revogação tácita do despacho número 523 de 2010, formalizado pela SCG em 2020 por meio do despacho número 3686 de 2020. Por fim, cabe pontuar que na manifestação recente, a recorrente alega que, abre aspas, o artigo 5º da lei número 3.224 de 2008, promulgada como visto em 10 de setembro de 2008, foi expressamente revogado em virtude do que dispõe o artigo 5º da lei número 3.225 de 2008, editada no dia 16 de setembro de 2008, fecha aspas, já que esse artigo 5º teria revogado as disposições contrárias ao disposto na lei 3.225. Como afirmei anteriormente, entendo que a lei 3.225 não vedou expressamente a realização de quaisquer obras de forma irrestrita. Ela estabelece condições não poderão alterar ou descaracterizar drasticamente a paisagem natural do trecho do Rio Piranga e que o órgão ambiental estabelecerá as atividades incompatíveis. Dessa forma, a meu ver, as leis municipais 3.224 e 3.225 são complementares e não excludentes, já que a primeira estabelece requisitos mínimos que deverão ser respeitados para a instalação de empreendimentos hidrelétricos no trecho do Rio Piranga. Adicionalmente, de forma a refutar a argumentação da Brita Energética de que a lei municipal número 3.224, aí é 2008, não é 2010, foi expressamente revogada em virtude do que dispõe o artigo 5º da lei número 33.225 de 2008, cabe destacar o disposto no artigo 9º da lei complementar número 95 de 98, que estabelece que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. O artigo 9º da lei complementar diz, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. E esse argumento da requerente vai na seguinte linha. Eles entendem que a cláusula de fechamento da lei 3.225 ao dispor revogadas todas as disposições em contrário por conta da aplicação da lei de introdução ao novo direito brasileiro teria o efeito ou condão de revogar a lei 3.224. Só que a lei complementar número 95 de 98 que trata das regras legísticas é clara. É justamente aquele dispositivo. A cláusula de revogação deve enumerar expressamente a lei ou disposição legal revogada. Essa cláusula geral viola todos os princípios de segurança jurídica e acaba fazendo com que a interpretação legislativa seja mais complicada. Então, essa regra contida no caput do artigo 9º é de modo muito claro. Se vai ser disciplinada de uma norma posterior, ela tem que indicar a lei que ela revoga ou o dispositivo de lei que ela revoga. Nesse contexto, e ante a todos os motivos elencados, opina em convergência com a SCG e com a Procuradoria Federal, no sentido de conhecer o recurso interposto pela brita energética limitada e negar provimento de forma a manter na íntegra o disposto nos despachos número 3.686 de 2020 e número 3.700 de 2020. Dispositivo. Diante do exposto do que consta dos processos 4800, 000, 915, 1994, 11, processo 48500, 00, 27, 25, 23, 71 e processo 48500, 0059, 75, 2020, 71, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela brita energética limitada e, no mérito, negar-lhe provimento de forma a manter a decisão exarada pelos despachos número 3.686 de 2020 e despacho número 3.700 de 2020. Em discussão? Bom, eu queria tirar uma dúvida. Especialmente nessa última parte. Bom, primeiro que a lei está em discussão se ela é constitucional ou não, a lei municipal, não é isso? Que é a lei 3.225, não é? Que é a primeira, não é? Saiu a 3.225, depois a segunda, que é a... Esqueci o número aqui, mas está... Tá. Então, a 3.224 saiu e há uma discussão em relação à constitucionalidade dessa lei, não é isso? Então, pelo que eu entendo, ela continua vigente porque ainda não houve decisão do Supremo Tribunal. Eu não entendi bem essa parte final que coloca que na lei seguinte houve uma revogação, o que está sendo colocado pelo diretor Fernanda, de que houve, teria que estar explicitado quais leis que ela revoga isso. porque se for analisar a emenda da lei 3.224, quando ela estabelece lá em cima o que ela se propõe a regrar, ela expressamente diz que ela vai atuar de modo complementar ao Código Florestal revogado por conta da época, 2008. A lei 3.225, na emenda, ela se propõe a criar um monumento natural, uma forma de proteção. E o argumento que está sendo colocado pelo requerente é que, na medida em que tem uma lei posterior, ela estaria revogando, porque tem uma cláusula final na 3.225, que fala que revogam-se todas as disposições em contrário. Então, o entendimento da requerente é que ambas as leis tratam da mesma situação jurídica, da mesma questão jurídica, então, a lei posterior estaria revogando a lei anterior. Não é o entendimento que eu estou levando nesse voto. E eles levam em conta o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei de introdução ao direito brasileiro, que diz, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. O meu posicionamento é que nós temos que levar em conta o artigo 9º da lei complementar 95 de 1998, em que essa legislação trata justamente das regras de elaboração legislativa. E, no final das contas, essa legislação está fazendo com que você tenha condições de garantir segurança jurídica, porque tem um cipol legislativo no Brasil inteiro, para que, na medida em que tenha uma legislação posterior, ela se refira de modo expresso a qual lei eventualmente ela está revogando, qual dispositivo de lei ela eventualmente está revogando. No plano federal, isso é a prática. não se tem uma legislação hoje com essa cláusula genérica em que revogam-se a disposição em contrário. Na prática, você indica, revoga-se o artigo terceiro de tal lei, revoga-se tal lei. Então, o meu entendimento é, esse argumento de aplicar o artigo segundo, o parágrafo primeiro da Lindby, ele não se presta, primeiro, porque tratam de duas legislações que são complementares. Uma não trata de assunto que a outra trata. E, ainda que fosse, a gente não poderia entender que uma cláusula genérica abstrata como essa, bem geral, no sentido de revogar disposições em contrário, poderia, na prática, se sobrepor a essa norma expressa e específica da lei complementar 95, 98, que dá esse tratamento jurídico em relação a normas novas posteriores. Esse que foi o meu ponto, por isso que eu trouxe o artigo 9 da lei complementar. Ok, você tem a emenda da 3.225? Eu tinha pedido para a minha assessoria, deixa eu ver se eu... Foi uma apresentação que a empresa teve conosco. Eu tenho aqui... A emenda da lei 3.225, começar primeiro pela 3.224. A lei 3.224 dispõe complementarmente sobre a preservação ambiental nas margens dos cursos de água no município de Ponte Nova e da outras providências. Aí o artigo primeiro da lei 3.224 fala A presente lei visa adequar e aplicar no município de Ponte Nova os princípios de preservação de florestas previstos na lei federal 4.771 de 65, Código Florestal revogado, com suas modificações posteriores. A lei 3.225, na emenda, ela fala, declara o trecho do rio Piranga situado na cidade de Ponte Nova como monumento natural e patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova. O artigo primeiro fica declarada monumento natural integrante do patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova de acordo com o artigo 12 da lei federal 9.992.000 toda a extensão do trecho do rio Piranga que corta o município de Ponte Nova. A segunda ela na realidade ela traz uma questão particular que é a declaração do patrimônio como é que é o nome patrimônio monumento natural ela coloca esse trecho do rio enquadrando nesse trecho do rio de acordo com a própria lei 3224 é isso isso e aí para deixar muito claro o teor de cada legislação quando você vai observar o artigo segundo da lei 32 não o artigo quinto da lei 3225 o artigo quinto da lei 3224 ele coloca o poder executivo municipal em consonância com ditames estaduais e federais que visam a preservação ambiental e a prevenção dos impactos negativos de projetos em geral notadamente sobre o meio antrópico estabelece que projetos de instalação de usinas hidrelétricas ou de pequenas centrais hidrelétricas no território municipal deverão atender a tecnologia menos impactante hoje aquela que adota os princípios de barragem mínima minimização ou eliminação de reservatórios de acumulação serem do tipo a fio d'água e com o uso da alternativa de turbinas da classe bulbo ou equivalente então essa lei 3224 lei municipal ela está dizendo de que maneira que poderia minimizar eventual impacto para o meio ambiente a lei 3225 no artigo segundo ela coloca é vedada a realização de quaisquer obras ou serviços que alterem ou descaracterizem drasticamente a paisagem natural do trecho do rio Piranga que corta o município de Ponte Nova inclusive construção de hidrelétrica transposição de água e hidrovia na medida em que ela coloca é vedada a realização de obra ou serviço que altere ou descaracterizem drasticamente eu entendo de maneira complementar porque a 3224 está dizendo de que maneira seria possível ter um empreendimento de maneira que você não descaracterizasse o rio em si então é por isso que a emenda de uma está dando um tratamento mais amplo essa daqui a seguinte de seis dias depois de monumento natural um tratamento mais específico e tanto uma como outra estão tentando dar os contornos de como que seria possível ter um empreendimento hidrelétrico naquele rio não necessariamente fazendo com que fosse proibida a instalação de algum empreendimento hidrelétrico ali ok entendi alguma outra observação eu só queria agora me surgiu uma dúvida mesmo que a lei 3224 tenha sido considerada revogada que no caso que você entendeu o contrário não haveria restrição para a implantação da PCH porque a interpretação que você fez no seu voto é que a implantação não fere o monumento natural que existe no rio Piranga então assim se eu estou fazendo a leitura correta a lei 324 ela é restritiva ela diz ela restringe um pouco a aplicação de que tipo de usina pode ser implantada no rio de menor impacto e a a lei 3225 declara aquele monumento que não pode não pode ter mudança drástica no rio entendo assim vendo se a 3224 for considerada revogada tira uma limitação em tese poderia inclusive colocar uma usina com sem aquelas características restritas na 3224 é isso? eu iria nessa mesma linha porque se fosse entender que a 3224 está revogada a 3225 então nessa interpretação seria a única regra você tirou aqueles contornos mais restritivos de caráter técnico então a única questão seria você não pode instalar nenhum empreendimento hidrelétrico que altere drasticamente mas você não tem mais aquelas questões que dão os contornos em qual seria o tipo de queda turbina enfim eu concordo contigo em votação eu acompanho o relator também voto com o relator eu voto com o relator e declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela brito energética limitada e no mérito negado de provimento de forma a manter a decisão exarada pelos despachos 3.686 de 2020 e 3.700 de 2020 próximo processo item 9 processo 48500 000572 2022 06 pedido de medida cautelar interposto pela coline promoções limitada com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas eol serra do gentil do ouro 26 28 29 e 30 diretor relator fernando luiz mosna ferreira da silva em 5 de maio de 2021 por meio de correspondência a eólica serra do gentil do ouro sa solicitou o requerimento de outorga das usinas eólicas serra do gentil do ouro 1 a 23 momento em que foi aberto o processo 48 500 00 23 93 2021 14 em 25 de junho de 2021 o processo foi arquivado devido a falta de documentação referente à qualificação jurídica e fiscal do agente assim como a qualificação técnica das eólicas em 2 de agosto de 2021 por meio de nova correspondência a interessada solicitou o desarquivamento do processo apresentando documentos solicitados de parte das usinas foi informado que as eólicas fariam parte do ambiente de contratação livre a CL nessa ocasião a eólica serra gentil do ouro titular da eólica serra de gentil do ouro de 1 a 23 e a pequenergia titular da eólica serra do assuro a 1 a 24 apresentaram declaração de ciência de processo de implantação de novo parque eólico por meio da qual declararam ter conhecimento de que as usinas se situam em região de interferência conforme definido na resolução normativa 876 e que os devidos ajustes e compensações já se encontram refletidos nas estratégias das empresas em 4 de outubro de 2021 a SCG informou a serra do gentil do ouro sobre a sobreposição de polígonos da EOL serra do gentil do ouro 17 18 15 19 20 sobre outra região de interferência da EOL os garimpeiros 1 2 e 3 além da falta de outros documentos arquivando esses pedidos de DRO em 5 de outubro de 2021 a serra gentil do ouro solicitou novamente o desarquivamento do processo de outorga da EOL serra gentil do ouro 1 a 14 16 21 a 23 apresentando documentos solicitados em 6 de outubro de 2021 por meio do despacho número 3 140 a SCG registrou o recebimento do requerimento de outorga DRO das centrais geradoras eólicas EOL serra gentil do ouro 1 a 14 16 21 23 conferindo-lhes as prerrogativas estabelecidas na resolução normativa número 876 2020 em 26 de novembro de 2021 a eólica serra gentil do ouro S.A. apresentou o requerimento de outorga das usinas EOL serra gentil do ouro 26 a 59 em 16 de fevereiro de 2022 a SCG informou a interessada via e-mail sobre a sobreposição de poligonais de parte dos parques com outras usinas e a falta de documentação pertinente as usinas que não estavam posicionadas em região de interferência obtiveram registro de requerimento de outorga vigentes até o momento são as eólicas serra do gentil do ouro 24 a 33 36 41 a 46 50 55 59 em 17 de março de 2022 a J.Torquato comércio e indústria se alertou a ANEL por meio de carta a respeito de suposta irregularidade nos registros das usinas identificando-se como proprietária de áreas em gentil do ouro segundo a J.Torquato torres anemométricas foram instaladas em sua propriedade de forma clandestina e ilegal a partir de 2016 de acordo com a J.Torquato as áreas que obtiveram o DRO estariam se superpondo às suas sem ter havido negociações prévias portanto sem sua concordância sendo assim solicitou a retirada das torres anemométricas e o cancelamento dos DROs a J.Torquato apresentou documentos comprobatórios de posse sobre aproximadamente 22 mil hectares de terras em gentil do ouro a propriedade denominada fazenda Itobira está registrada no cartório de registro de imóveis de gentil do ouro Bahia sob o número de matrícula 67 com cadastro ambiental rural registro no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária conforme certificado de cadastro de imóvel rural de 2019 em 24 de março de 2022 a Eólica Serra de Gentil do Ouro S.A. solicitou a desconsideração dos registros dos empreendimentos eólicos E.O. Serra do Gentil do Ouro 17, 18, 19 e 20 devido ao prazo de 20 meses já ter expirado as pendências existentes ainda não terem sido superadas Em 26 de março a Agropastorio São Carlos Limitada também alertou o ANEEL por meio de carta a respeito de eventual irregularidade nos registros das usinas apresentando documentos de posse sobre a fazenda Tingui com cerca de 27 mil hectares de terras em Gentil do Ouro e trazendo as mesmas alegações da J.Torquato solicitando cancelamentos de R.O.s Em 1º de abril de 2022 a Eólica Serra Gentil do Ouro solicitou da R.O. para a E.O.s Serra Gentil do Ouro 60 a 70 Em 4 de abril de 2022 a CODAJAS Incorporações e a Administração Limitada manifestou-se ANEEL por meio de carta a respeito de suposta irregularidade nos registros das usinas apresentando documentos comprobatórios de sua posse sobre aproximadamente 20 mil hectares de terras no município e sob as mesmas alegações da J.Torquato e da Agropastorio solicitou o cancelamento dos D.O.s em 6 de junho de 2022 a Coligne Promoções Limitada solicitou em caráter de urgência medida cautelar para imediata interrupção do processo de emissão de outorga de autorização dos empreendimentos eólicos Serra Gentil do Ouro 26, 28, 29, 30 bem como o cancelamento do despacho de requerimento de outorga destes empreendimentos alegando que estes receberam o D.O. com aerogeradores posicionados na propriedade Fazenda Poço de Porteira sem que tenha havido nenhuma negociação fundiária a esse respeito cabe dizer que tanto a J.Torquato Comércio e Indústria S.A. quanto a Agropastorio São Carlos Limitada e a Codajás Incorporações e Administração Limitada não atuam como parte na presente análise aqui me limito a analisar apenas o pedido de medida cautelar interposto pela Coligne Promoções Limitada é importante esse registro porque como tem solicitações de outorga das mais variadas vai até 60 então essa medida cautelar ela foi apresentada pela Coligne Promoções e nós estamos analisando unicamente o caso da Coligne Promoções mas outros proprietários de terra tem no âmbito do processo instruído o processo com documentos que demonstrariam a superposição de áreas entre aquilo que está sendo solicitado pela empresa da EOL Serra do Gentil e as áreas que eles apresentam que haveria a superposição mas para ficar muito claro estamos tratando apenas da Coligne nessa medida cautelar em 11 de agosto de 2022 a SCG solicitou a EOL Serra do Gentil do Ouro S.A. por meio do ofício número 460 de 2022 SCG a comprovação de terras da EOL Serra do Gentil do Ouro 24 a 30 42 a 46 e 50 na sessão de sorteio ordinário número 32 de 2022 realizado em 22 de agosto de 2022 o processo foi a mim distribuído em 25 de agosto de 2022 solicitei a área técnica por meio do memorando número 205 de 2022 sua análise conta a questão fundiária dos empreendimentos considerando as manifestações citadas em 29 de agosto de 2022 a EOL Serra do Gentil do Ouro e a PEC Energia S.A. apresentaram por meio de carta sem número documentação das propriedades sobre as quais estariam localizados os aerogeradores das usinas posteriormente solicitei a superintendência de gestão técnica da informação SGI que fizesse a superposição por imagem de satélite utilizando do georreferenciamento das áreas reclamadas com as áreas dos parques das usinas e com as áreas descritas na documentação encaminhada pelo empreendedor em resposta à área técnica em 12 de setembro de 2022 a SGI encaminhou as imagens solicitadas confirmando a superposição de áreas é o relatório Procuradoria Senhores diretores por se tratar de medida cautelar não houve consulta à Procuradoria dada a urgência da medida porém pelos fatos relatados já fica bastante transparente que a situação exige uma atuação rápida da ANEL já que o que foi trazido aqui é superposição da área de um parque eólico em terras que não são de sua posse nem propriedade então por essa razão a Procuradoria se manifesta pela tomada de uma medida enérgica pela ANEL e caso necessário a Procuradoria está à disposição para posteriormente análise do mérito trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Coligno e Promoções Limitada com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas EOLS Cerro Gentil do Ouro 26, 28, 29 e 30 inicialmente cumpre destacar que a disciplina normativa das medidas cautelares encontra seu fundamento de validade no texto da própria Constituição Federal o qual em seu artigo 5º incisos 5º e 55 dispõe respectivamente que abre aspas a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito fecha aspas e abre aspas aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados a contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente fecha aspas como se observa as expressões ameaça a direito e com os meios e recursos a ela inerente denotam a intenção do constituinte de garantir um processo útil e eficaz com a disponibilização de todos os meios e instrumentos inerentes na ampla defesa e em sentido mais amplo ao devido processo legal dando seu lugar assim às medidas cautelares no âmbito da administração pública a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias resta expressamente prevista no artigo 45 da lei 9784 a lei de processos administrativos podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado desde que devidamente motivada vou pular referência e legislação nesse sentido vale frisar o entendimento da procuradoria federal junto a NER segundo o qual no exercício do poder geral de cautela as disposições do código de processo civil são subsidiariamente aplicáveis aos processos administrativos em trâmite perante a administração pública respeitadas por evidente as peculiaridades destes além disso com a edição do código de processo civil de 2015 tornou-se expressa a aplicação supletiva do regulamento processual civil ao rito dos processos administrativos descritos na lei 9784 diante dessa determinação convém destacar que o artigo 300 do atual CPC estabelece a possibilidade de concessão de medidas cautelares sob a nomenclatura de tutela de urgência para tanto devem ser demonstrados elementos que atentem para a plausibilidade do bom direito na tese defendida o iminente risco de dano ao pleiteante ou ao resultado útil no processo e ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida eu vou pular a leitura do artigo 300 como se verifica para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da presença dos requisitos da probabilidade do direito do perigo do dano ou risco ou resultado útil do processo periculo e mora além desses há que se demonstrar de igual forma reversibilidade dos efeitos da decisão esse é inclusive o entendimento do STJ eu vou pular o 3 diante do exposto os requisitos autorizadores de concessão de cautelar são o fumos moniúres e o periculo e mora e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão exposto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença dos referidos requisitos pois bem em juízo perfunctório próprio do atual momento processual entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar eu explico no que tange a probabilidade do direito indicado denota-se dos fatos narrados e documentos juntados pela requerente a coligne que esta detém a posse direta do imóvel denominado fazenda poço de porteira local onde estão posicionados aerogeradores sem que tenha havido nenhuma negociação fundiária a esse respeito segundo documentos apresentados pelo coligne a fazenda poço de porteira está registrada no cartório de registro de imóveis da comarca de Chiquichique Bahia sob a matrícula número 829 livro 2.1 folha 91 datado de 21 de dezembro de 77 número do imóvel na receita federal ETR NIRF número 9 336-4175 por meio do qual pode-se verificar que não constam pendências para esse imóvel rural junto ao ministério da fazenda e certificado de cadastro de imóvel rural CCR número 956-056-405-856 de fato quando se trata de ambiente contratação livre ACL não é realizada diligência prévia sobre a regularidade fundiária dos projetos propostos a resolução normativa 876 de 10 de março de 2020 estabelece os requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização para exploração e alteração de capacidade instalada de centrais geradoras eólicas fotovoltaicas termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas e a comunicação de implantação de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida de acordo com a resolução normativa citada o empreendedor apresenta ficha técnica para requerimento de outorga por meio da qual declara para todos os fins que a empresa detém a propriedade ou a posse direta das terras necessárias à implantação da central geradora mediante o título respondendo na existência civil penal artigo 299 do código penal e administrativa pela veracidade desta declaração desse modo é emitido pela área técnico de espaço de DRO que é o registro de requerimento de outorga e a verificação fundiária acontece durante o processo de emissão da outorga merece destaque a análise prévia que solicitei a SGI quanto a existência de fato de superposição das áreas foram considerados para a geração do polígono de identificação da fazenda poste porteira os pontos georreferenciais constantes no memorial descritivo apresentado pela colígna promoções limitada já os polígonos do complexo eólico gentil do ouro estão válidos no banco de dados da ANEEL conforme DSP 445 de 2020 que registrou o recebimento do requerimento de outorga das EOLs e pode ser consultado no portal CIGEL como pode ser observado na figura 1 a superposição entre a área da fazenda poste porteira de propriedade da colígne e as áreas dos empreendimentos eólicos e serra do gentil do ouro 26, 28, 29, 30 existe aí tem uma imagem nessa imagem dá para identificar a fazenda poste porteira e as EOLs serra do gentil do ouro com superposição 26 serra do gentil do ouro 28 com superposição serra do gentil do ouro 29 e serra do gentil do ouro 30 ou seja frações dos parques eólicos estão superpostos com a propriedade fazenda poste porteira da requerente pode descer com efeito reputo presente em caso a fumaça do bom direito o mesmo verifico em relação ao perigo da demora se não vejamos então eu acabei de apresentar porque eu entendo que teria a fumaça do bom direito agora a gente vai analisar o perigo em mora de pósito DRO a empresa pode de acordo com o artigo sétimo da resolução normativa de sete meia de 2020 iniciar o empreendimento assim como utilizado como base para obtenção de informação de acesso o artigo sétimo no caput da resolução normativa de sete meia fala após a publicação do DRO de que trata o artigo sexto o interessado poderá empreender as ações necessárias à implantação do empreendimento inclusive iniciar a sua construção por sua conta e risco ou seja no caso concreto tendo um DRO numa área em que o empreendedor ele apresenta a sua delimitação geográfica superposta com o da fazenda na prática ele pode estar implantando um parque eólico em área que não é sua com base no DRO ou seja o perigo da demora se mostra evidente quando se permite que o empreendedor inicia as obras mesmo em propriedade sobre as quais apenas declarou ter posse o que de acordo com a requerente não é verdadeiro no caso concreto diante da juntada de documentos cartoriais que demonstram a propriedade da fazenda posse de porteira a requerente ademais no que tange ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão cumpre com o signar que o acatamento do pleito acautelatório no caso corrente tem como efeito a suspensão dos DROs vigentes de forma que após a análise do mérito do processo atualmente em curso de análise de emissão de outorga pela área técnica poderá ser retomado caso assim se entenda pertinente conforme se infere trata-se de medida cautelar reversível cujos efeitos podem eventualmente ser desconstituídos ao fim do curso do processo de outorga após a devida instrução técnica nos termos da legislação vigente portanto estando presentes os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito do perigo da demora e da reversibilidade da medida entendo cabível a concessão da cautelar requerida dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48500 000572 2022-06 voto por 1 conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela colígna e promoções limitada no sentido de suspender o DRO das usinas Serra do Gentil do Ouro 26-28-29-30 e 2 dar conhecimento desta decisão à superintendência de concessões e autorizações de geração SCG para continuidade da análise e deliberação em primeira instância sobre o pleito de outorga Eu queria só fazer algumas considerações e de antemão já antecipando meu voto em concordância com o eminente relator cada dia mais com o avanço das eólicas no Nordeste a gente tem passado por esse tipo de problema aqui de sobreposição de áreas algumas vezes de má-fé que a gente tem apurado aí de alguma das partes outra vez por mesmo incerteza nos registros imobiliários rurais que são de por vezes muito antigos Eu entendo que a gente que a liminar é prudente não só pelos motivos já apresentados na sua decisão mas também por uma outra questão que me deparei num processo que sou relator é que estavam usando a outorga da ANEL como fundamentação no processo judicial tá alegando em no ação processória que a ANEL já tinha determinado dado a outorga por por vezes concordando que a posse da terra seria da parte que estava pleiteando isso me trouxe bastante preocupação por quê? porque a gente passa a ter umas vezes por questões ainda de não determinada real posse levando o juízo a um convencimento que não é o verdadeiro porque a gente não faz a análise por tratar de ACL a análise de posse de propriedade aqui então eu acho que a precaução nesse sentido eu acho que já novamente antecipando o ano acho que por um motivo de precaução deferiam a eliminar e até que a pura o verdadeiro possuidor proprietário da terra seria de bom tom bom eu queria eu fiquei com uma dúvida diretor Fernando aqui no relatório pelo que eu entendi há uma menção de que em 29 de agosto de 2022 é o item 22 da a eólica serra de gentil do ouro e a PEC energia se há apresentaram por meio de cartas sem número documentação das propriedades sobre as quais estariam localizados os aerogeradores das usinas a eólica serra de gentil do ouro é quem tem o DRO e ela apresentou essa documentação e como é que nós estamos contestando a documentação que ela apresentou ela apresentou declarações ela não apresentou o registro de propriedade entendi e foi com base nesses documentos que foram emitidos que foi emitido o DRO aí na contestação a empresa que está contestando ela apresenta documentos como escrituras e documentos que comprovam que ela realmente tem a propriedade tem um ponto que eu coloquei é o 42 merece destaque a análise prévia que solicitei a SGI quanto a existência de fato de superposição foram considerados para a geração do polígono de identificação da fazenda posto de porteira os pontos de referência constantes no memorial descritivo apresentado pela Coligne porque ela apresenta a propriedade a titularidade daquele imóvel rural que é a fazenda posto de porteira por sua vez os polígonos do complexo eólico gentil do ouro estão válidos no banco de dados da ANEL conforme DSP 445 2022 que registrou o recebimento do requerimento de outorga da SIO pode ser consultado então nós pegamos o documento que a Coligne apresentou que eu fiz referência que está registrado em Chiquichic Bahia e os documentos que a empresa que pediu a outorga cadastrou no CIGEL aqueles documentos que faz referência no 22 são documentos que declaram posse de pessoas mas não da Coligne dentre esses documentos a gente não vê um termo de arrendamento da Coligne nós não vemos nada que demonstrasse que teve um negócio jurídico entre o complexo eólico Cerro de Gentil do Ouro e a Coligne isso está comprovado nos autos de que bom então veja a resolução que eu não sei mais qual é o número 876 ela estabelece que havendo a comprovação de vamos chamar de uma uma inidoneidade vamos dizer assim por parte de quem apresenta a documentação a declaração está previsto na resolução que ela pode sofrer algumas penalidades inclusive ela pode ficar suspensa de apresentação de projetos na agência por dois anos se eu não estiver enganado ou se não mudou nada é por dois anos não seria o caso aqui como nós estamos no âmbito de uma cautelar e está tramitando ainda o pedido de outorga a providência que eu coloquei foi suspende a UDRO da Serra de Antidoro 26, 28, 29, 30 ou seja está suspenso e comunica para a SCG para que isso aí faça parte da análise que eles estão fazendo para verificar se é o caso ou não de conceder a outorga eu acredito que ainda em sede de cautelar ainda não seria o momento para a gente tomar essa providência eu entendo um pouco diferente porque veja talvez o processo deve ser encaminhado a área de fiscalização da geração até porque foi confirmado aqui pelo que eu entendi dos autos do que consta nos autos ficou confirmado que houve uma transgressão vamos dizer assim a nossa norma que é um agente ou um pretenso agente ele encaminha documentos declaratórios e depois se confirma que aquela declaração é falsa eu acho que nós não podemos aplicar penalidades de forma perempitória mas eventualmente poderia ser encaminhado para a fiscalização da geração para que ela investigasse para que ela avaliasse o comportamento do agente diante da agência dá para colocar um item 3 ali que seria no sentido de encaminhar também a mesma decisão para a SFG para que analise essa situação à luz da resolução 876 é nessa linha que é a sua sugestão eu faço um ajuste de voto para contemplar essa terceira possibilidade apurar a conduta é apurar a conduta porque diante da confirmação de que há uma declaração que não é verdadeira eu tenho dúvidas sobre esse terceiro item no sentido de ser um acautelar a questão quando a SCG for concluir o mérito aí se ela porque assim a minha posição a gente ainda não tem uma real certeza que houve uma fé na questão do que apresentou a declaração de posse ou se há uma questão de sobreposição de registro eu vejo aqui adiantando que eu adiantei meu voto que existe uma discussão processória tá certo e pra gente mandar apurar antes que a SCG apure no mérito o que que de fato lá qual documento tem validade ou não acho que é um passo um pouco prematuro acredito que com a conclusão do trabalho da SCG que aí ele vai concluir não esse documento aqui apesar de ter dar um documento válido mas o registro lá é impreciso não sei não sei teria que esperar eu penso um pouco diferente por isso que eu perguntei se está confirmado nos autos que o documento não é verdadeiro eu não estou nem dizendo que ele é falso mas que ele não é verdadeiro e aí isso já está definido tanto que está retornando para nós estamos aqui suspendendo a DRO se está suspendendo a DRO é porque está confirmado que o documento não é verdadeiro então na realidade o que que nós estamos fazendo é uma cautelar então é uma medida de urgência a análise é uma análise realmente mais superficial como tem que ser em uma cautelar o que está sendo feito é a coligne que apresentou o pedido cautelar ela apresentou um documento que é um registro junto ao cartório e a empresa que está tentando obter a outorga ela não apresentou qualquer que fosse registro junto ao cartório contrato de arrendamento qualquer espécie de negócio jurídico a não ser esses termos que teriam sido subscritos mas não pela coligne então numa lógica em que a gente tem que analisar três requisitos fumaça do bom direito perigo da demora e reversibilidade o entendimento é que a fumaça do bom direito não há certeza a fumaça do bom direito está com a coligne porque ela está apresentando um documento cartorial o perigo da demora está presente na medida em que com o DRO ela pode até mesmo implantar o parque eólico e a reversibilidade ela também está presente porque o pedido de outorga continua tramitando na SCG de maneira que em algum momento seguiria na mesma linha que o doutor Ricardo apresentou poderia ter algum tipo de identificação se há um outro tipo de registro cartorial ou alguma coisa porque nesse momento a gente não olha nessa certeza a gente analisa a fumaça do bom direito os principais indícios primeiro eu coloquei para a gente colocar para a SCG porque eu acredito que lá essa situação ela vai ter que ser bem elucidada porque o mérito vai ter que ser analisado mas eu não me oporia apesar de achar que ainda estamos em sede cautelar de colocar também para que a SFG desde já já analise mas ela ela não teria uma decisão da diretoria no sentido de certeza a gente não tem como afirmar ok entendo isso é que o mérito que será discutido pela SCG é quanto a outorga não então vamos trabalhar com a seguinte hipótese a SCG ao analisar ela entende que não deve ser concedida a outorga e o processo encerra aí se a empresa não pedir não recorrer do fato o processo não será analisado pela SFG porque foi arquivado então eu acho que já está identificado mesmo em sede de cautelar já está verificado que há indícios indícios de que houve uma falsa uma declaração falsa bom declaração falsa para mim tem que ser investigada independente do mérito de se dar ou não a outorga porque senão nós estamos com indícios e não vamos fazer nada a ANEL não faz nada eu acho que quando nós colocamos na resolução 69 693 673 a resolução 673 não era essa enfim era uma resolução anterior a 876 nós já tínhamos colocado exatamente isso porque nós passamos responsabilidade para os interessados em ser agentes nós lá colocamos um artigo dizendo que primeiro demos mais liberdade algum grau de liberdade para os interessados falando assim olha a declaração ela é suficiente desde que seja verdadeira se não se for comprovado mais tarde que ela não é verdadeira ele está sujeito a aplicação de penalidades e a penalidade que está prevista lá dentre outras a suspensão por dois anos para apresentação de projetos na ANEL e isso inclusive já foi aplicado então aqui nós estamos identificando ainda que na análise da cautelar que há ali um indício de que o documento é falso então me parece que o correto era já de imediato além do mérito que tem que ser analisado pela SCG também a fiscalização deveria também avaliar se esses indícios se confirmam como um documento falso é a minha percepção mas acho que o diretor relator diretor Fernando está incorporando um terceiro item ali no dispositivo é isso? então eu acredito que dá para compor colocar esse terceiro item mas numa lógica de o segundo item a gente encaminha para a SCG ela tem que tomar conhecimento porque ela está analisando a outorga no terceiro item poderia ser algo como encaminhar para a SFG para que analise a prática de irregularidade na comprovação dominial documental em relação a resolução normativa de 7,6 algo assim mas a gente não tem como cravar que teve efetivamente algum tipo de falso documental sim isso vai ser cravado depois da investigação da SFG o que me incomoda é nós termos alguns indícios de que há uma irregularidade e nós não de imediato agirmos porque esse é para mim na minha opinião é uma das faltas mais graves que existem porque nós estamos emitindo uma outorga eventualmente com uma declaração do agente do interessado se nós não não tivermos credibilidade ou confiarmos que aquele documento é verdadeiro nós temos uma situação grave que foi praticada por um alguém a uma pessoa jurídica que pode se tornar um agente do setor concordo doutor eu vi não me oponho também em colocar não eu só me suscitou uma dúvida que esse processo que serve de cautelar ele vai para para a SCG para a manifestação para o mérito esse processo de qualquer forma volta para a diretoria porque é um processo que houve uma decisão de precária aqui na diretoria oi não mas mesmo que a outorga seja qualquer que seja a conclusão a partir do momento que esse processo nasce aqui ele teria que voltar o dano poderia nos esclarecer isso mas de qualquer forma eu acho assim em questões como os tratos de uma questão importante eu acho também que uma declaração falta a um agente de um agente a agência é um ato gravíssimo antes do dano o que vai ser discutido no mérito é se cabe ou não cabe a outorga então tem duas alternativas uma alternativa é concordar com a outorga e instruir um processo para a diretoria outorgar o outro é negar a outorga mas a SCG não tem competência nem para outorgar e nem para negar então o processo teria que vir à diretoria da ANEL para negar a outorga então isso está correto ela viria até a diretoria eu estou entendendo que você está induzindo que quando o processo retornar nós avaliaríamos inclusive se houve realmente um comportamento irregular com relação ao cumprimento da declaração a declaração de propriedade e nesse momento nós encaminharíamos para a SFG é isso é nesse sentido que a meu ver quando retornar ele já vai voltar mais embasado com conclusões mais sedimentadas se houve má-fé se houve dolo se houve algum tipo de questão do agente e aí sim concluir se vai não para a SFG para poder abrir um processo de instauração de responsabilidade por declaração fraudulenta não vejo problema de ser agora também não eu acho que entendo que quando voltar volta melhor subsidiado volta melhor instruído perguntaria aqui ao ao superintendente adjunto da SCG qual seria o comportamento qual seria a ação que seria tomada além de ou seja mandariam para a SFG esse caso identifique ou é a própria SFG que identifica se o documento é falso ou não também o superintendente da SFG também está aqui boa tarde então diretor Elf em alguns casos concretos a própria SCG avaliando a questão do DRO já revoga o DRO de fato e aí havendo a questão da suspeição em relação a declaração falsa pode ser encaminhado a própria a outros agentes a própria CPPA ou a fiscalização para averiguar o caso então a própria SCG pode fazer esse encaminhamento para quem de direito poderia fazer esse encaminhamento já na decisão em relação a avaliação do caso concreto ok então eu acho que o incluir esse esse item no dispositivo talvez seja necessário porque a SCG já pode encaminhar ou eventualmente até para a SFG ok acho que está esclarecido também o seu questionamento diretor Chile certo não precisa ok desculpe por ter falado em seu nome muito mais precisão do que o diretor certamente bem não havendo outras observações mantido então o dispositivo da forma como foi apresentado pelo diretor relator em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu acompanho voto do relator e declaro que a ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela coligne promoções limitada no sentido de suspender o DRO das usinas Serra do Gentil do Ouro 26, 28, 29 e 30 dar conhecimento desta decisão à superintendência de concessões e autorizações de geração SCG para continuidade da análise e deliberação em primeira instância sobre o pleito de outorga próximo processo último item da pauta item 10 processo 48 500 0022 68 2016 47 requerimento administrativo interposto pela cooperativa de geração compartilhada COGECOM em face do despacho nº 3.781 de 2021 que deu parcial provimento ao recurso administrativo com pedido de efeito expensivo interposto pela energias renováveis MASP limitada em face do despacho nº 1.172 de 2019 emitido pelas pretendências de concessões e autorizações de geração à SCG diretor relator Elvio Neves Guerra em 19 em 19 em 19 de junho de 2017 por meio está meio difícil aqui em 19 de junho não tem não tem como eu vou ter que tirar esse processo não tenho condições de ler se alguém se dispuser a ler o relatório eu gastei a voz no processo anterior só não estabilizou a voz em 19 de junho de 2017 por meio do despacho nº 1.656 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG registrou em caráter precário a CGH generoso da energia renovável mais limitada de forma que essa usina pudesse operar temporariamente enquanto não fosse implantado qualquer dos aproveitamentos hidrelétricos identificados nos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chopin em 20 de maio de 2019 por meio do despacho nº 1.172 a SCG decidiu 1. revogar o registro da CGH generoso e 2. determinar que a MASP se articulasse com o órgão ambiental e com o órgão de recursos hídricos para discutir a eventual desmobilização da usina e a restituição do rio ao seu leito natural e resignada a MASP protocolou o recurso administrativo face a essa decisão em 14 de dezembro de 2021 por meio do despacho nº 3.781 a diretoria da ANEL decidiu 1. manter a revogação do registro da CGH generoso 2. afastar cautelarmente a determinação para a desmobilização da usina até a regularização da outorga da PCH esmeroso 2. estabelecer prazo de 60 dias para que a MASP apresente o projeto básico com vistas a reenquadrar a OGE Paranhos como PCH e caso aprovado o reenquadramento sem o trecho de vazão reduzida considerem-se cessadas as violações ao artigo 8º da lei nº 9.074 de 1995 3. estabelecer prazo de 30 dias contados da emissão do DRS PCH para que a MASP requer o registro para elaboração dos estudos de inventário do trecho do Rio Chopin onde se localizam a CGH generoso e a CGH Nogueira 4. estabelecer prazo de 30 dias contados da aprovação do inventário para requerimento pela MASP da outorga da PCH generoso e 6. facultar a MASP a solicitação de registro da CGH generoso após o reenquadramento da OHE parâns com PCH e emissão do novo DRS até a conclusão do processo de outorga da PCH generoso com capacidade instalada de 8 mega em 19 de janeiro de 2022 por meio do despacho número 158 a SCG reenquadrou a OHE parâns com PCH parâns montantes em 22 de março de 2022 foi efetivado o registro da CGH generoso em nome da MASP como central geradora de capacidade reduzida nos termos do artigo 8º da lei número 9074 em 13 de abril de 22 por meio do despacho número 945 a SCG conferiu a MASP o registro para elaboração da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico de trecho do Rio Chopin os referidos estudos já foram protocolados na ANEL em 3 de junho de 2022 e aprovados pela SCG em 14 de setembro de 2022 por meio do despacho número 2603 em 23 de maio de 2022 a COGECOM cooperativa de geração compartilhada protocolou pedido de reconsideração em face do despacho número 3781 de 2021 e requerimento para que se autorize a operação da CGH Nogueira de forma individualizada em 30 de maio de 2022 na 21ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha a relatoria do diretor Elvio em 21 de junho de 2022 por meio do memorando número 149 solicitei a análise da SCG quanto ao requerimento da COGECOM respondido em 8 de setembro de 2022 por meio da nota técnica número 691 procuradoria senhores diretores a procuradoria já fez manifestação na reunião passada eu faço referência a eles e o parecer foi emitido nesse caso porém em um estágio anterior do processo quando foi proferida a decisão hora recorrida trata-se de requerimento administrativo interposto pela COGECOM face ao despacho número 3781 de 2021 que deu parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela MASP em face do despacho número 1172 de 2019 emitido pela SCG e requerimento para que se permita a operação da CGH Nogueira de forma individualizada sobre pedido de reconsideração face ao despacho número 3781 de 2021 a COGECOM questiona em especial os itens 3 e 4 do despacho número 3781 que estabelece prazo para que a MASP requeira o registro para elaboração dos estudos de inventário do trecho de shopping onde se localizam a CGH Generoso e a CGH Nogueira com vistas à definição do aproveitamento ótimo e também estabelece prazo para requerimento pela MASP da outorga da PCH Generoso com capacidade instalada de 8 MB resultante da junção da CGH Generoso com 3 MB e da CGH Nogueira com 5 MB tempestividade o despacho 3781 foi publicado no diário oficial em 14 de dezembro de 2021 o pedido de reconsideração da COGECOM foi protocolado em 23 de maio de 2022 mais de 5 meses após a publicação do despacho sendo portanto intempestivo não devendo ser conhecido não obstante a COGECOM apresentou conjuntamente requerimento administrativo solicitando permissão para que a CGH Nogueira siga operando de forma individualizada considerando esse requerimento passa a análise da legitimidade e das alegações da COGECOM legitimidade a COGECOM possui contrato para locação de equipamentos que compõe a CGH Nogueira de forma que os direitos e obrigações discutidos nesse processo administrativo afetam seus interesses o que ela estima como interessada na forma do artigo 8º da resolução normativa 273 2017 o artigo 8º diz que são legitimados como interessados nos processos administrativos 1 pessoas físicas ou jurídicas que os iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de petição e representação 2 aqueles que sem terem iniciado o processo têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão ser adotada 3 as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de seus interessados e 4 as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos ademais registre-se que as centrais geradoras de capacidade reduzida aquelas com potência instalada igual a inferior a 5 mega estão dispensadas de outorga devendo apenas comunicar a ANEEL a sua implantação para fins de registro nesses termos o registro da CGH pode ser requerido pela COGECOM com base no contrato que lhe garante acesso aos ativos da usina para fins de geração de energia nessas condições reforço o meu entendimento acerca da legitimidade da empresa na apresentação do requerimento em análise do mérito em seu requerimento administrativo a COGECOM requer além da reconsideração da decisão da ANEEL exarada por meio do despacho número 3.781 de 21 que se permita que a CGH Nogueira seja regularizada e opere de forma individual a COGECOM fundamenta seu pedido alegando que os titulares dos dois aproveitamentos são pessoas jurídicas distintas possuindo sócios diferentes as edificações físicas das duas CGH estão localizadas em margens diferentes de forma que as casas de força das usinas encontram-se em municípios diferentes e por questão ambiental nenhum dos dois empreendimentos tem barramento em função da necessidade de preservar a vazão e paisagem cênica com vista a obter a licença ambiental a COGECOM aponta ainda que os aproveitamentos possuem níveis operacionais distintos e não partilham do mesmo circuito hidráulico e que a instalação de uma PCH oriunda da fusão das duas CGH não seria ambientalmente viável com base nesses argumentos a COGECOM requer reconsideração dos termos de espaço 3781 e permissão para operar a CGH Nogueira de forma individual o pleito da COGECOM foi encaminhado para análise da SCG que recomendou que se mantenham todas as determinações exaradas no despacho número 3781 não tendo encontrado nos argumentos elencados pela COGECOM sustentação técnica que motive a reforma da decisão concordo com a análise da SCG ao avaliar o processo não vislumbra qualquer ilegalidade na decisão da ANEL o que motivaria a reforma da decisão ainda que o pedido de reconsideração tenha sido feito intempestivamente não obstante resta firmar entendimento acerca do requerimento administrativo complementar interposto pela COGECOM relativa a operação da CGH Nogueira na análise desse pedido intendo ser pertinente considerar as determinações exaradas pela ANEL no despacho 3781 e os avanços ocorridos desde aquela decisão a decisão da diretoria consubstanciada no despacho 3781 deu-se no âmbito do recurso à decisão da SCG que revogou o registro da CGH generoso determinou a desmobilização da usina e reconstituição do leito natural do Rio a principal questão referente à implantação registro e operação das CGH generoso e posteriormente da CGH Nogueira estava no fato de que essas usinas estarem localizadas no Rio Chopin no trecho de vazão reduzido do aproveitamento inventariado denominado o HE Paranjos o impedimento o impedimento a implantação dessa CGH dava-se em vista do disposto no artigo 8º da lei 9074 que vedava a implantação de aproveitamentos de capacidade reduzida em trechos de Rio inventariado com interessados na elaboração de projetos básicos ou estudos de viabilidade no caso da CGH generoso da CGH Nogueira no trecho de Rio onde estão instaladas as duas centrais havia a previsão de instalação da OHE Paranjos e autorização para revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin naquele trecho considerando essas restrições em 2017 a SCG concedeu registro precário para que a CGH generoso operasse temporariamente até a aprovação da revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin no trecho onde estava o HE Paranjos após a aprovação da revisão dos estudos de inventário a SCG decidiu revogar o registro da CGH generoso dessa decisão foi interposto o recurso administrativo pela MASP da análise do recurso a diretoria decidiu por meio do despacho 3781 determinar prazo para a apresentação do projeto básico da OHE Paranjos com vistas a reenquadrá-la com o PCH e eliminar o trecho de vazão reduzida cessando dessa forma a interferência desse aproveitamento com a CGH Nogueira e generoso além disso a MASP deveria elaborar estudos de inventário no trecho onde estão localizadas a CGH Nogueira e generoso com vistas a avaliar o aproveitamento ótimo considerando uma única usina resultante da junção das duas CGH e com 8 MB de capacidade instalada cumpridas ficava facultada a MASP requerer o registro da CGH generoso após o reenquadramento da OHE Paranjos com o PCH e emissão do novo DRS até a conclusão do processo de outorga da PCH generoso com capacidade instalada de 8 MB desde a publicação do despacho 3781 o DRS da PCH Paranjos foi emitido pela SCG em 19 de janeiro de 22 e o registro da CGH generoso foi efetivado em 22 de março de 22 o novo estudo de inventário do Richopin foi apresentado pela MASP em junho de 22 e aprovado pela SCG em 14 de setembro de 22 a aprovação dos estudos da PCH Paranjos e dos estudos de inventário demonstram que as determinações exaradas pela diretoria por meio do despacho nº 3.781 tem sido atendidas pela MASP com vistas a regularizar o aproveitamento do potencial hidráulico do trecho do Richopin esses avanços permitiram o registro da CGH generoso em 22 de março de 2022 dando condições para que a usina opere até a conclusão do processo de outorga da PCH generoso assim considerando que a CGH generoso está em situação similar a da CGH Nogueira vejo razoabilidade em também autorizar a operação dessa CGH assim aprofundando a análise do pleito da COGECOM considerei que com o reenquadramento da OH Paranjos como PCH com a alteração das características técnicas e eliminação do trecho de vazão reduzida foram superadas as interferências das CGH generoso e CGH Nogueira àquele aproveitamento fazendo cessar as violações ao artigo 8º da lei 9074 de 95 esse novo arranjo já permitiu o registro da CGH generoso e sua operação até a outorga da futura CGH nessas condições ponderei que não é razoável não permitir também a CGH Nogueira gera energia enquanto tramita na agência a regularização da outorga da futura PCH generoso sobre a regularização da outorga da PCH generoso nos termos do despacho número 3781 de 2021 e do despacho número 2603 de 2022 que aprovou os estudos de inventário a MASP tem o prazo de 30 dias a contar da aprovação do inventário para apresentar o pedido de regularização da outorga nesse prazo deve encaminhar ainda o projeto básico da usina juntamente com as licenças ambientais e declarações de reserva de disponibilidade hídrica bem como os documentos previstos na resolução normativa 875 de 2020 após a apresentação desses documentos o pedido de regularização será instruído pela SCG com vistas à emissão da outorga da PCH assim entendo que autorizar a operação temporária da CGH Nogueira até a conclusão do processo de outorga da PCH generoso não afeta a decisão da diretoria exarada por meio do despacho número 3781 de 2021 ao passo que permite que mais energia elétrica seja injetada no sistema a decisão da diretoria foi clara contra a necessidade da emissão da outorga da futura PCH generoso com vista a regularizar a exploração do potencial hidráulico que hoje está dividido entre a CGH Nogueira e CGH generoso minha proposta não vai de encontro a sua decisão a outorga da futura PCH generoso está seguindo seu rito na agência tendo sido cumprida a primeira etapa desse processo que é a aprovação dos estudos de inventário as etapas subsequentes deverão ocorrer nos prazos estabelecidos no despacho número 3.781 e no despacho número 2.603 de 2022 logo penso que da mesma forma que a CGH generoso já está autorizada a operar até a emissão da outorga da PCH também é razoável que se autorize a operação temporária da CGH Nogueira atrelada a esse marco nesse ponto reforço que a permissão temporária para que a CGH Nogueira opere não pode sob qualquer argumento comprometer ou postergar a futura utilização ótima do potencial hidráulico posto isso encaminho meu voto por autorizar temporariamente a operação da CGH Nogueira até a emissão da outorga da PCH generoso com a eficácia dessa autorização condicionada ao atendimento de todos os trâmites e prazos previstos no despacho número 3.781 e no despacho número 2.603 de 2022 por conseguinte o descumprimento do prazo de 30 dias para que a MASP apresente o pedido de regularização da outorga da PCH generoso implicará na revogação da autorização para a operação temporária da CGH Nogueira dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48500 2268 2016 47 voto por 1. Não conhecer o pedido de reconsideração de energias renováveis mais prelimitada no pedido de regularização da outorga dessa PCH no prazo de 30 dias contados da aprovação dos estudos de inventário nos termos do despacho número 2.603 de 2022 Bom, vou agradecer ao diretor Fernando em discussão Diretor Elvio na semana passada na semana passada quando esse tema foi trazido eu tinha adiantado o meu ponto de vista eu mantenho na mesma linha que eu havia apresentado semana passada porque da maneira que eu entendo a decisão o despacho 3781 ele foi muito claro quando ele colocou que o aproveitamento hidráulico ele vai ser utilizado levando em conta duas casas de força se nós formos nesse momento entender que não é um pedido de reconsideração porque seria intempestível entender como um requerimento fazer com que aquilo que pode ser entendido pelo requerente como seja a Nogueira mas para a ANEEL é uma casa de força Nogueira nós estaríamos contrariando aquela decisão de 2021 que deu um tratamento no sentido de que essa regularização do aproveitamento seria uma PCH de 8 MB então eu continuo mantendo esse entendimento porque na prática dar conhecimento a esse recurso administrativo e dar provimento ao pedido da cooperativa seria basicamente a gente desconsiderar a decisão administrativa final inaugurando uma terceira instância administrativa aqui na minha avaliação deixa eu só manifestar nesse processo até disse para o doutor que eu cheguei aqui hoje mais cedo ainda não tinha posição formada lendo o voto junto com você assim eu entendo um pouco diferente do doutor Fernando acho que a decisão da diretoria que tomou ano passado no final do ano passado ela está válida a condicionante dela está em andamento e aí por questões de simetria doutor de isonomia e de questões também de economicidade entendo que deixaram a usina pronta sem gerar energia é um desperdício de um bem público de questões de um bem raro que é a energia elétrica me parece que cumprida as condições do despacho lá de 2021 de 2021 é isso? é e aí sim a gente tem que ter um rigor nos prazos para não haver qualquer tipo de protelação para poder manter uma situação precária aqui eu adianto o meu voto eu vou acompanhar a vossa excelência no seu voto que eu acho que é importante essa questão de manter e dar mesmo condições para a primeira CGH lá posso só para ter mais um argumento foi feita referência ao despacho 2603 de 14 setembro de 22 nesse despacho a SCG no final ela coloca na parte que importa informar que em cumprimento ao estabelecido no item 4 do despacho 3781 de 21 a MASP deverá apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desse despacho o pedido de regularização da outorga da PCH generoso ou seja aquela decisão ela continua produzindo efeitos e agora esse despacho está dando orientação e que será analisado em processo específico no qual deverá ser encaminhado o projeto básico da PCH generoso juntamente com as licenças ambientais das casas de força Nogueira e generoso ou seja a agência ela entende que não existem duas CGHs entendem que existem duas casas de força que vão compor uma PCH de 8 mega se essa decisão for no sentido de permitir que o que seria a CGH Nogueira entre em operação viola o entendimento da agência porque para fins da agência aquilo na CGH é uma casa de força então nós permitiremos que uma casa de força que está sujeita a uma condição juridicamente que seria um evento futuro incerto que é ter a possibilidade de ter uma PCH de 8 mega ela entre em operação desrespeitando o entendimento que foi firmado aqui em 2021 então para mim teria uma uma violação clara a decisão porque nós estaremos dando um tratamento distinto aquela turbina que está numa margem do Rio aquela turbina para o requerente para ele é uma CGH para a agência e isso aqui é o despacho 2603 14 de setembro é uma casa de força então não tem como não violar essa decisão então assim então pelo seu entendimento teria que também desligar a outra casa de força que tem uma atualização precária não porque a decisão da agência foi no sentido de permitir que a CGH de 3 mega continuasse operando até o momento em que depois dos estudos de inventário viraria uma PCH de 8 mega respeito a sua opinião e assim eu só corroboro no sentido de que a decisão da ANEL de 2021 está sendo cumprida o processo de autógrafo da PCH está em tramitação então assim e entendo que essa diretoria tem competência ela não está revogando a decisão da ANEL ela está mantendo os requisitos dela ela tem competência para autorizar a CGH Nogueira operar de forma precária no mesmo sentido que a primeira decisão autorizou isso é o meu entendimento claro que eu estou com uma dificuldade aqui para defender o voto mas eu continuo com a mesma com o mesmo fundamento e com apresentando a mesma proposta e acho que o diretor o diretor Ricardo ele apontou muito bem que não estamos desconsiderando aquilo que foi decidido pela diretoria da ANEL anteriormente e apenas estamos dizendo o seguinte olha tem duas usinas ainda que a gente chamasse de casas de força tem duas usinas uma de cada em cada margem do rio e uma delas está operando por autorização da ANEL e uma outra maior até porque é de 5 megawatts por que que não autorizamos que essa opere até que a condição toda a condição se regularize esse é o ponto quero fazer aqui uma observação que seria uma hipótese uma hipótese que não cabe neste momento mas vamos imaginar a situação de que nós estivéssemos discutindo essa mesma situação em setembro de 2021 no auge de algo que se que havia prenúncios de uma crise profunda hidrológica toda a geração seria bem-vinda então ali nós teríamos provavelmente teríamos concordado que deveria aquela casa de máquinas operasse mas eu faço só essa observação é claro que é uma hipótese porque já passou e estamos numa situação muito mais favorável hoje não sei se há alguma outra observação por favor justamente para ainda insistir no ponto que poderia uma decisão nesse sentido de permitir a CGH Nogueira passar a operar generoso na verdade Nogueira a Nogueira operar poderia incorrer em algum descumprimento quanto a decisão da agência eu vou ler só três tópicos do voto da diretora Elisa que foi quem conduziu o que virou o despacho 3788 quando falar da regularização da CGH generoso item 56 conforme consignado nos autos a implantação de duas CGH no mesmo eixo representa a partição de potencial dessa forma considerando que o conjunto das duas CGH possui potência superior a 5 mega CGH generoso com 3 mega e CGH Nogueira com 5 mega o conjunto é passível de reenquadramento com PCH mediante outorga de autorização o item 61 diante do exposto a regularização da CGH generoso e da CGH Nogueira e posterior outorga da PCH generoso com 8 mega conforme solicitado pela MASP fica condicionada a elaboração e posterior aprovação dos estudos de inventário observados os trâmites previstos na resolução normativa de 75 de 2020 item 65 diante do exposto a SCG entende que é cabível a manutenção da operação da CGH generoso com 3 mega e consequente emissão de registro até a completa regularização da usina com a emissão da outorga de autorização da PCH generoso com os 8 mega incorporando os 5 mega da CGH Nogueira na outorga da usina conforme previsto na resolução número 875 ou seja ao tempo em que isso foi deliberado foi uma opção do colegiado permitiu unicamente que a CGH de 3 mega ela continuasse em operação reconhecendo que quando todo o rito fosse cumprido aí sim teria uma PCH de 8 mega então nós estaremos aqui na prática revisitando um tema que seria pode enquanto não se transformar em uma PCH de 8 mega duas CGH operarem essa decisão a meu ver ela já foi resolvida por conta dessa do despacho 3781 1 e agora nós estaremos instaurando uma terceira instância administrativa esse que é o ponto ok mais alguma observação em votação eu divirjo do relator eu acompanho o relator eu também voto por não autorizar a operação temporária da CGH Nogueira bem nós tivemos aqui dois votos a favor ou concordando com o relator e dois votos ou melhor tem um voto concordando com o relator e dois votos divergindo portanto nós teremos que aguardar na próxima reunião em que estiver presente o diretor Sandoval para ter a decisão tomada então não pergunto se há algum outro processo não há mais nenhum na pauta só pela ordem diretor num processo que eu fui relator no bloco no item 12 eu queria retificar um erro formal houve uma inversão na tabela na tabela número 9 da redução homologatória do item 12 da pauta RPO de hoje reajuste tarifário anual de 2022 2022 houve só uma inversão da linha da planilha só retificando aí eu vou mandar já a retificação do voto seria bom constar aqui para não ter nenhum tipo de dúvida feito esse registro então eu e não havendo outros processos na pauta eu declaro encerrada essa reunião pública ordinária da diretoria de novo Obrigado.